No próximo domingo, dia 22, a celebração do Natal continua! Teremos aqui na borda uma cantata especial preparada pelo coral. Um novo coração no Natal! Todos estão convidados! Está cansado de passar o último dia do ano cuidando do peru no forno? E das filas dos mercados para comprar aquelas frutas da estação? Você pode passar o ano novo na borda sem se preocupar com nada! Além da companhia dos amigos, você vai se esbaldar com uma deliciosa ceia preparada pelo restaurante São Judas Tadeu! São R$ 60,00 por adulto, R$ 30,00 para crianças de 5 a 11 anos e é gratuito para menores de 5 anos! Faça sua inscrição antes e depois dos cultos ou durante a semana na Secretaria da Borda! Sua vaga só estará garantida mediante o pagamento!